E aí gente, tudo bem? Iniciando mais um vídeo aqui pra vocês. Nesse vídeo aqui eu vim mostrar o meu celular novo. Se vocês gostam desse vídeo, já deixa o like, já escreva aqui embaixo, compartilha o meu vídeo pra geral. E me siga lá no meu Instagram, sebastian01. Então né pessoal, eu tava um pouco sumido, né? Que meu antigo celular, pessoal, ele queimou, aí eu tive que comprar outro, né? Como eu vou mostrar pra vocês. E agora eu vou poder trazer um pouco mais de conteúdos e o que vocês quiserem assistir. Só vocês deixarem aqui nos comentários, se vocês quiserem que eu traga vlogs dessas coisas. Deixem aqui nos comentários, pessoal. Agora eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês o meu celular. Então né pessoal, aqui tá a caixinha do meu celular e aqui tá o meu celular. Primeiro eu vou mostrar aqui a caixinha do meu celular, ó. Meu celular é um A03, pessoal, da Samsung. Ele tem 64GB. Ele é muito bom, pessoal, eu gostei bastante dele. Eu vou abrir a caixinha dele só pra mostrar o que é que tem aqui dentro, né? Só não tá o carregador por quanto que eu tirei pra poder carregar, né? Aqui já faz uns 3, 4 dias que eu estou com o meu celular novo. Vai abrir aqui a caixinha pra vocês, ó. Lá, pessoal, quando a gente vai comprar, na loja que eu comprei, eles me deram um chip, dá claro? Não, vocês poderiam escolher, hein? Ó, claro, escolhi, claro. Mas assim, como eu já tenho o meu chip, aí eu não vou utilizar não, né, pessoal? Claro que eu vou vender, né? Aí, ó, aqui vem esse manual de instruções. Aí, aqui vem o carregador e a chavinha, né? Mas o carregador eu já tirei. E essa aqui é a caixinha do meu celular, pessoal. Agora eu vou mostrar aqui o meu celular. Ó, meu celular, ele é na cor preta. Meu celular é na cor preta, pessoal, ó. Ele é na cor preta, que eu achei mais bonito. Eu tinha disponível preto e azul, mas eu preferi preta. E comprei essa capinha aqui, ó, azul. Eu não gosto muito de azul, não, né? Mas eu comprei essa capinha. Tem mais, tem outras coisas, mas eu escolhi azul. Ó, pessoal, aqui, né? Como dá pra ver, eu já configurei o meu celular. Eu vou botar aqui a minha senha, todo mundo bem. Aí, tem aqui, ó, os aplicativos, né? Então, inicial, né? Aí, tem aqui os aplicativos, que já vem no celular. Esses daqui foram que eu baixei. Né, pessoal? E ele é 64GB. E acho que entre 2 a 4 de RAM. Eu não me recordo bem. E, pessoal, aqui eu vou mostrar a câmera pra vocês, ó. Essa daqui, ó. É a câmera traseira. Eu achei a câmera boa. Agora eu vou mostrar a frontal. Ó, pessoal. A câmera frontal aqui, pessoal. A câmera frontal pra vocês. Você quer a câmera frontal? É porque gravando assim, não vai parecer tão boa. E, pessoal, é... Vai ser muito bom pra poder gravar meus vídeos, né? Então, né, pessoal? Esse lá novo meu vai ser muito bom pra me trazer contas pra vocês. Muitas coisas. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, já deixa o like. Já se inscreva aqui embaixo. Compartilha o meu de Paragel. E me sigam lá no meu Instagram. Sebastião01. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.